Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives tem mais um pedido de habeas corpus negado, pois é. A situação não tá fácil, eu só queria que a justiça brasileira funcionasse para todos, assim como tá funcionando para DJ Ives. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, a situação não tá nada fácil para DJ Ives e cada dia que se passa fica pior ainda. Dessa vez ele teve mais um pedido de habeas corpus negado, eu vou mostrar esse assunto aqui pra vocês. E também vou mostrar um vídeo onde Léo Dias fala sobre os advogados de DJ Ives e o porquê que supostamente ele continua preso até esse momento. E eu achei uma reflexão muito interessante, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Mas onde é o assunto, eu gostaria logo de fazer uma pergunta para você, caro telespectador. Na sua concepção, DJ Ives já era pra estar solto ou é pra continuar preso ainda? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois ele é muito importante. Mas enfim, e aqui rapaziada, a reportagem fala assim, eu até acabei postando isso lá no meu Instagram. DJ Ives teve mais um pedido de eliminar de habeas corpus negado pela justiça. A defesa do artista havia solicitado medidas alternativas à prisão, como a prisão domiciliar, recolhimento de passaporte, comparecimento periódico em juízo, entre outras. Mas os pedidos não foram aceitos pelo Superior Tribunal da Justiça, TSTJ, nessa quarta-feira, 2 dos 9. Agora o Ministério Público Federal, MPF, deverá dar um parecer que vai decidir se deve ou não conceder o habeas corpus a Ives, ou se ele ficará preso até o julgamento. E agora rapaziada, eu vou ler aqui pra vocês alguns dos comentários lá na minha publicação no Instagram, que eu achei muito interessante, ó. É, Adiel FG comentou assim, ó. Que perseguição da Mi com o cara, o cara ficou bugado aqui, ó. É, Estron da Céu falou assim, andava para a prisão em domicílio. Eu achei interessante deixar o DJ Ives em prisão domiciliar. Foi que a defesa dele tentou aqui, mas não conseguiu. Outra pessoa falou aí, começou assim, mano, até quando isso? Puta que, mano, o cara merece uma segunda chance. O cara meio que bugado aqui, ó. Outro comentou aqui, a Justiça Brasileira deveria ser tão rigorosa assim com os governantes, sim. Concordo plenamente. E assim, rapaziada, pelo que eu vejo nos comentários das minhas publicações, as pessoas estão bastante revoltadas com esses pedidos de habeas corpus de DJ Ives negados. Porque é assim, velho, nós sabemos que o que DJ Ives fez foi muito complicado e ele merece pagar pelo aquilo que ele fez. Mas eu acho que ele já pagou, velho. Porque o cara foi cancelado de tudo quanto é que é coisa aí. E nós sabemos que tem gente aí que faz coisas muito piores e que não passa nem a terça metade do que o DJ passou lá na cadeia. Tem gente que mata e no outro dia tá na rua. Tem gente que agride mulher. A mesma coisa que o DJ Ives agrediu a mulher dele. É o pior ainda. E agora eu vou mostrar para vocês uma entrevista que o Léo Dias deu lá no FM Dias, onde ele falou justamente sobre os advogados de DJ Ives, que é algo que as pessoas estão questionando bastante. Vou mostrar aqui para vocês. Ele não tem previsão de sair não, Léo? Você acha que ele vai ficar preso por muito mais tempo? O que você acha? Cara, cara, Dedé. Eu não imaginei que seria tanto tempo assim não. Vou te ser sincero, Léo. Juro. É assustador. É assustador. Né? Eu não estou dizendo que ele não mereça não, tá? Não, sim. Pelo amor de Deus, não me interprete dessa maneira. Mas eu acho que nem o mais pessimista poderia imaginar que ele ficaria tanto tempo preso. Sim. Porque ele foi preso por tentativa de homicídio. Sim. Não foi baseado na lei Maria da Penha. É tentativa de homicídio. Então, assim, eu acho que há várias questões aí envolvidas. Chamar esse caso de bode expiatório, pode ser. Seria um caso para servir de exemplo. Que seja um exemplo para toda uma nação, para todos esses homens que agridem mulheres diariamente. Mas também a gente soma o fato de uma incompetência generalizada por parte dos advogados dele. Houve uma coisa que prejudicou muito a possível saída dele e a permanência dele. Enquanto ele estava na cadeia, ele fez vazar vídeos e áudios da Pâmela que estavam no celular dele. Isso está dentro da medida protetiva. A medida protetiva impede que você fale, divulgue, cite a pessoa. Ou, de qualquer maneira, tente deturpar a imagem dela ou criticá-la. Entendeu? Então, dentro da cadeia, os advogados romperam mais uma medida protetiva. Pegaram o celular dele e divulgaram coisas da Pâmela. E aí, isso só fez piorar a situação dele dentro da cadeia. Olha, eu estava vendo no Instagram, posso ter equivocado. Tinha uma galera meio que dando uma cancelada na Pâmela, falando que ela já estava meio que falando em defesa dele. Que ela já estava falando, não se metam na minha vida. Existiu isso ou eu estou falando uma besteira aqui absurda ou não? Rolou um negócio desse? Cara! Dela falando, olha, da minha vida que eu... Acho que eu estou falando muito porque, sim, ela precisa ganhar vida, né? Sim. Ela não tem renda, ela não está recebendo atenção. Ela começou a fazer publicidade. E aí, quando você começa a fazer publicidade e ela ganhou fama através de uma dor, as pessoas questionam muito isso, né? Questionam demais isso. A Pâmela, ela é muito criticada. Disseram que, só para você entender, no momento, na última agressão, que foi a agressão que ela disse que ele chegou com uma faca para cima dela. Sim. Há uma versão de que quem estava com a faca era ela e não ele. Mas isso, Dedé, é um mero detalhe. Sim. Se ela está com uma faca na mão, é tentativa realmente de homicídio. Mas não dá para comparar a força de um homem com a força de uma mulher. E aqueles vídeos... E uma coisa que eu acho importante citar, porque semana passada eu divulguei o fato do Murilo Becker. Murilo Becker era um ex-jogador de basquete. Sim. Que agrediu a ex-mulher. Cara, quando se tem um vídeo, Dedé, tudo muda. Uhum. Muda. A sociedade tende a não acreditar na voz da mulher. Acha que é exagero, acha que está inventando, né? Acha que, ai, sei lá, deu motivo para isso. A agressão não foi tão forte assim. Ah, foi um leve, apertou só forte o braço, ficou roxo porque é isso. Quando você vê a imagem, tudo muda. E o caso da Pamela só ganhou essa proporção por causa das imagens. Só por isso. Pois é, rapaziada. Complicado, complicada essa situação do DJ Ives aí. Mas deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham disso. Lembrando a todos que eu vou deixar o link do canal da FM Dias aqui nos comentários para vocês irem lá e conferirem essa entrevista com o Blanc, que está muito interessante. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto e a qualquer momento.